Candidíase é um problema para você? Candidíase já te fez sofrer e você ficou aí perdidinha. Como a gente pode ter um controle melhor sobre isso? Então se liga na live de hoje que a gente vai trazer muita informação bacana para vocês mulheres que podem estar sofrendo ou já sofreram por conta da candidíase. Quero falar aqui para vocês hoje o que que é candidíase? Quais são as principais causas de candidíase nas mulheres? Quais são as possíveis consequências? O que que acontece quando a gente não trata? E é claro como a nutrição e a fitoterapia podem ajudar você a não terem mais infecção recorrente por candida. Beleza? Vão chegando aí, chamem as amigas, clicando aqui no aviãozinho você consegue mandar essa live para as mulheres que você conhece. E gente vamos combinar, né? Aqui a gente está no foco na fertilidade, mas candidíase é um assunto que interessa para todas as mulheres, porque muito provavelmente todas as mulheres já passaram por isso, já tiveram candida em algum momento da vida e é algo muito incômodo, né? Acaba com o nosso dia. Quero que vocês contem aqui para mim nos comentários, vocês já tiveram candidíase alguma vez? Como é que foi isso? Foi tranquilo ou não foi? Vocês conseguiram resolver de forma rápida ou não? É recorrente ou é só de vez em quando? Conta aqui para mim nos comentários. E para você que está assistindo a gravação, não conseguiu assistir a live ao vivo, quero que você também deixe a sua mensagem para mim no meu inbox. Quando terminar a live, vai lá no inbox do Foco na Fertilidade e conta para mim um pouquinho da sua história, conta para mim aí quais são as dificuldades que você está atravessando. Pode ser no tratamento da candidíase ou pode ser no tratamento da fertilidade, você que está querendo engravidar, está tentando aí um bebê, que eu pessoalmente vou te responder e vou te mostrar como eu posso te ajudar a chegar no seu objetivo. Combinado? E por enquanto, né, o pessoal que está aqui respondendo, a maioria disse que sim, já teve ou tem. Algumas pessoas falaram que é recorrente, né? Algumas falaram que não, mas a grande maioria aqui já teve candidíase em algum momento da vida. E o que que é, né? O que que é a candidíase, né? O que que causa? Qual é o que que acontece quando temos candidíase? Gente, candidíase é uma infecção fúngica. Ela acontece por conta da infestação de um fungo. Normalmente acontece no nosso aparelho reprodutor, né? Está lá na nossa vagina, mas também pode acometer outras mucosas, como por exemplo a mucosa da boca. Então ela não é um problema exclusivamente vaginal, tá bom? Inclusive alguns homens podem também ter candidíase no pênis e é muito incômodo também, é muito, né, chato para o homem, mas eles têm uma vantagem. Como o pênis ele é um órgão externo e não é tão úmido quanto é a nossa vagina, costuma ser mais fácil de tratar no homem do que na mulher por conta disso. E quais são as causas? Vocês sabem, gente, quais são as causas da candidíase? O que que vocês imaginam? O que que vocês lembram quando vocês tiveram que foi ali o gatilho principal para o desenvolvimento da Cândida? Contem aqui para mim nos comentários. E aí nos comentários, gente, tem Ana Vitória, para quem está assistindo ao vivo aqui no Instagram, Ana Vitória Underline SB, está aí respondendo vocês enquanto eu passo conteúdo. Ela é da nossa equipe e ela vai ajudar vocês no decorrer da live, explicando aí o que ela puder explicar, tá bom? Então valorizem a resposta da Ana, acreditem no que ela está falando, ela sabe do que ela fala. Olha só, a Ju colocou, desequilíbrio da flora intestinal. Que mais? Que mais vocês acham que pode ser o causador da Cândida? A Bia colocou imunidade baixa, consumo de glúten de forma exagerada, homem sempre tem vantagem, não adianta, né? Filhos da mãe de uns homens, eles sempre têm vantagem nessa brincadeira. Ah, gente, uma coisa, pra vocês que sofrem com candidias, a gente vai falar bastante hoje na live. Às 19 horas vai entrar uma convidada especial pra falar sobre isso também, mas com uma outra visão, né? Visão holística. Por que que a gente tem candidias? E por uma outra visão, né? Uma visão aí mais holística do que técnica. E a doutora Ivonilde, que vai estar aqui a partir das 19 horas, também vai trazer dicas de como a gente pode tratar essa Cândida de uma forma mais tranquila. E ela entra às 19 horas, tá? E, gente, falando, né, dessa questão do tratamento da Cândida e tal, pra vocês que sofrem muito com a candidias, lá no nosso canal do Telegram tem algumas dicas de óleos essenciais que também podem ajudar. A gente falou sobre óleos essenciais, a gente falou sobre o comportamento alimentar, teve várias dicas que eu passei na semana passada lá no canal do Telegram e o acesso a esse canal. Ele é gratuito, tá bom? Você só precisa ter o Telegram instalado no seu celular. Fazer o download não custa nada, ele não ocupa espaço na memória do celular, é bem tranquilo. E aí, quando você tem o download, né, quando você já tem o aplicativo, é só você clicar no link azul que tá na descrição da minha biografia no Instagram. Pra você que tá assistindo a reprise no Facebook ou no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo esse link, é só clicar no link, vai aparecer uma tela com vários botões e aí você seleciona o botão canal do Telegram, tá bom? Fazendo isso, você vai ser direcionada pro canal, é só você clicar, entrar no canal e aí você vai poder ter acesso a todas as informações que eu postei sobre candidias lá na semana passada. E é claro, também, né, vai ter acesso às outras informações que estão lá no canal sobre outros assuntos que envolvem a saúde da mulher, o tratamento da SOP, a fertilidade e tudo mais, tá bom? E vocês deram respostas bem interessantes. Ai, gente, desculpa, mas é que tá acontecendo alguma coisa aqui, vocês estão ouvindo? Barulho de polícia? Bombeiro, na verdade. Algum lugar muito perto de mim provavelmente está pegando fogo. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Se eu sair correndo, gente, vocês fiquem aí, tá bom? E depois eu volto. Muita gente aqui falou uma questão interessante, né, sobre o uso dos antibióticos. E sim, tá bom? O uso de antibiótico também pode influenciar na questão dessa candidias e aparecer. Quais são as principais causas que levam ao surgimento da candidias? Eu coloquei aqui pra vocês. Em primeiro lugar, eu coloquei o uso dos antibióticos. E por que isso? Porque quando a gente usa um medicamento antibiótico, como o próprio nome diz, né, antibiótico, ele é antibactérias. E toda vez que a gente faz uso de um antibiótico, ele devasta as bactérias que estão no nosso organismo com a intenção, né, de causar a morte das bactérias ruins, né, que estão ali pra nos fazer mal. Mas eles não são seletivos, né? Os antibióticos matam também as bactérias positivas, as bactérias boas. E aí, o que que acontece? A nossa microbiota vaginal, ou seja, né, os micro-organismos que colonizam naturalmente a nossa vagina, eles morrem. E aí, com menos bactérias positivas, que estavam ali pra nos defender, a gente acaba tendo a infestação fúngica de uma forma recorrente, tá bom? Então, sim, o uso de antibióticos impacta diretamente no surgimento da candidíase pra muitas das mulheres. Alguém colocou aqui, os bombeiros vão apagar as fogueiras. Gente, não é fogueira não, é incêndio mesmo. Olha só, se isso aqui é uma fogueira, falo nada. Diabetes, né, mulheres que têm diabetes também tendem a ter mais eventos de candidíase. E isso tem muito a ver com a nossa alimentação, né? Alguém aqui já usou um medicamento chamado Forxiga? Mulheres com síndrome do ovário policístico muitas vezes usam desse medicamento com o intuito de melhorar a resistência à insulina. É um medicamento que causa a diminuição, né, da glicose, porque elimina a glicose pela urina. E aí, o que acontece? Essa glicose, quando sai pela urina, e isso acontece também com a pessoa diabética, ela meio que traz um alimento pra esses fungos, né? Os fungos adoram açúcar. E aí, eles acabam se proliferando e essa infestação se torna um problema como a candidíase. Então, Forxiga e outros glicoronúdios, não sei falar o nome, são medicamentos que podem atuar também, como acontece no caso do diabetes. Baixa imunidade, fato, né? Muitas vezes a gente tá lá tranquila, não usou antibiótico, não teve nenhum problema, assim, nada de diferente aconteceu e, de repente, aparece a candidíase. Isso pode ser um demonstrativo de que a sua imunidade está afetada, né? Que a sua imunidade passou ali por um déficit por algum motivo. Pode ser um estresse, pode ser uma ansiedade, enfim, várias coisas aí podem fazer com que a nossa imunidade tenha esse declínio. Deficiências ou quedas imunológicas. Então, quem tem doença autoimune, quem sente, quem tem algum problema, né, como, por exemplo, HIV ou, enfim, alguma patologia que afeta diretamente a nossa imunidade, também é um grande fator de risco pro surgimento da candidíase de repetição, né? E por que de repetição? Porque essa pessoa tem o sistema imunológico imunodeprimido, né? Ela tem uma supressão do sistema imunológico e aí ela tá sempre com o sistema imunológico mais baixo, fazendo com que essa infestação aconteça de uma forma mais recorrente. Anticoncepcionais também são fatores de risco pro desenvolvimento da candidíase. Aqui, né, no Foco na Fertilidade, a maioria de vocês está tentando engravidar. Mas algumas pessoas vieram assistir a live de hoje a partir do meu outro perfil, que é o nutricionista Andelane Carol Faria. Lá a gente fala só sobre SOP. E talvez alguém aí, né, faça uso do anticoncepcional como forma de, entre aspas, tratar a síndrome do ovário policístico. Anticoncepcional não trata SOP, mas muitos médicos ainda vendem essa ideia. E muitas pessoas que estão lá no meu outro perfil ainda usam anticoncepcional com esse intuito. E aí o anticoncepcional pode influenciar no surgimento também da candida. Corticóides, de forma geral, então medicamentos, né, com corticóides, são às vezes usados em situações de inflamação, infecção, enfim, né, tem ali alguns motivos pra se usar corticóides. Eles também causam depreciação do sistema imune e podem favorecer o surgimento da candidíase. Relação sexual desprotegida com parceiro contaminado, né, Então às vezes você tá ali numa relação, o rapaz tem a candidíase, está numa situação, né, de infestação por candida. Você não sabe, né, porque às vezes não é visível e acaba tendo relação com ele. Esse fungo vai passar pra você e talvez você acabe desenvolvendo a candidíase por conta disso. Ah, Carol, mas e se meu sistema imunológico estiver muito bom? Tudo vai depender do grau de infecção que o seu parceiro estiver, né. Se de repente ele tá com a candida, não tá tratando, não usou nenhum medicamento e a infestação tá muito grande, tem muito micro-organismo ali, provavelmente o seu sistema imunológico não vai dar conta de combater. Até porque, gente, a nossa vagina por ser úmida, quente, escura, é um lugar muito propício, né, pra multiplicação de qualquer micro-organismo. Então se o seu parceiro tem um grau de infestação grande, você tem relação desprotegida com ele, e muito provavelmente você vai ter uma crise de candidíase depois disso. Roupas molhadas. Então por que candidíase aparece mais no verão? Porque a gente usa biquíni, fica muitas horas com ele, muitas vezes a gente não tem o hábito de fazer a troca, né, desse biquíni, acaba secando no corpo, ou então fica muito tempo, né, quando tá secando vai e entra na piscina ou entra no mar de novo, né, essa questão da roupa molhada, né, do biquíni molhado é muito grande. E a Amanda falou, né, usar aqueles absorventes tipo protetor de ar todos os dias pode ser ruim? Pode, porque abafa, né, a nossa vagina não permite, né, que haja respiração, né, natural, não tem uma respiração, ele causa o abafamento. E aí, de novo, lugar quente, úmido e escuro, né, tudo que o micro-organismo quer pra poder se multiplicar, pra poder se reproduzir. Roupas que não permitem ventilação também, né, Então, dependendo do tecido, da calça, da bermuda que você tá usando, isso pode também fazer com que a candida apareça. E o uso contínuo de duchas vaginais. Tem alguém aqui que faz uso ainda? Era muito comum na época da minha mãe, minha mãe fazia muito isso, eu acredito que naquela época era, né, um hábito comum das mulheres, hoje em dia a gente não vê tanto, mas existem mulheres que ainda fazem essa ducha vaginal, essa ducha íntima com frequência. E aí, o que acontece? A gente lavar a nossa vagina por dentro faz com que os micro-organismos que estão lá, que são os benéficos, né, que são os bons, eles acabem também sendo eliminados. E aí, você diminui a sua imunidade local, fazendo com que haja a proliferação do fungo. O que é importante dizer, gente? O fungo candida albicans, que é o fungo, né, o principal causador da condição candidíase, é um fungo que vive naturalmente no nosso organismo. Todo mundo tem ele. A questão é quando o nosso sistema imunológico tá baixo, ou essa proliferação do fungo é muito grande, é que ele acaba se tornando algo nocivo, né, acaba se tornando algo ruim. Mas é importante saber que a maior parte das mulheres tem esse micro-organismo, é normal, é natural. E o que causa, na verdade, a infecção, o incômodo, é alguma coisa que tá de errado, tá? Não é que... Ah, é normal. Não, não é normal. A Fran colocou, durmo sempre sem calcinha. A doutora Roberta Filgueiras, que é uma ginecologista que já dividiu live comigo, ela defende muito essa ideia, né, da gente sempre, em 100% das situações e das noites, dormir sem calcinha, dormir sem roupa na parte de baixo, justamente pra aumentar a ventilação, né, e pra fazer com que haja aí, que fique mais arejado, digamos assim, a nossa região íntima. E é muito bom, né, ela defende bastante isso, ela explica muito no perfil dela sobre isso, e vale a pena tentar. Quem tem infecção, né, quem tem candidíase recorrente, frequente, acaba de sair de uma infecção, já vai pra outra, vale a pena tentar, né, porque realmente faz diferença, tá? Quanto mais arejado, quanto mais sequinho tiver a região, menos proliferação do fungo a gente vai ter, e aí com certeza menos, né, a gente vai ter de recorrência, né, nessa infecção. Medicamentos que tratam. Normalmente a gente começa a ter, né, quem tem muita candidíase, gente, quando começa a ter, já sabe que vai dar ruim, né, quando começa uma coceirinha meio estranha, a gente já corre pro remédio que a gente tá acostumado, que o nosso gineco passou a primeira vez, passou a segunda, no fim você já sabe qual é o remédio, vai lá, compra e usa. Mas o ideal não é isso, tá bom? O ideal é sempre ter uma avaliação médica pra que tenha certeza que é a candidíase e que aquele medicamento vai realmente surtir efeito. O mais comum é o fluconazol, né, existe fluconazol, clotrimazol, anistatina, que é uma pomada, né, que antes podia ser vendida sem receita, hoje em dia não pode mais, e o cetoconazol. Existem medicamentos via oral e existem as famosas pomadas, né, que a gente introduz na vagina com o aplicador e ela vai ali fazendo o efeito por alguns dias. Agora a Ginocanistém também lançou o comprimido, né, você introduz o comprimido com o aplicador na vagina e ele dura ali alguns dias acabando com essa parte, né, dos micro-organismos negativos ou ruins que estão lá. Então existe medicação se a sua candidíase ela tá muito, muito avançada, tá incomodando muito, a coceira tá muito grande. Começa com uma coceira que não incomoda tanto e isso vai progredindo pra uma situação de inflamação, né, a vagina ela fica dolorida, pra algumas mulheres costumam até rachar a mucosa, sangrar, então é algo muito incômodo, dói demais. Se você está nesse nível, talvez você realmente precise, né, de um medicamento pra conseguir reverter o quadro e conseguir melhorar. Mas quem tem a candidíase de forma frequente e recorrente, a gente consegue fazer uma prevenção, tá? Então se você sabe que você tem sempre, vira e mexe aparece, uma hora ou outra, né, sempre tem, todo mês tem que usar medicamento, o ideal é que você comece a agir na prevenção dessas crises pra você deixar de ter. E aí existem vários alimentos e fitoterápicos que podem ajudar. Eu vou trazer aqui pra vocês os principais e aí depois eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Então de novo, quem não está no canal do Telegram, baixa aí o aplicativo Telegram, clica no link azul do meu perfil no Instagram ou no link que eu vou deixar embaixo desse vídeo e aí seleciona o botão canal do Telegram. Tudo que eu falar aqui agora vai estar lá no canal depois pra vocês poderem consultar, tá bom? Primeira coisa que eu coloquei aqui são os famosos probióticos, né? Lembrem que eu falei que na nossa microflora vaginal existem bactérias do bem, são bactérias saudáveis que estão ali pra nossa defesa, né, que participam do nosso sistema imunológico. E uma das formas de você evitar a candidíase, se ela é recorrente pra você, é introduzir mais probióticos nessa microflora vaginal. E como que a gente faz isso? Através do consumo de iogurte, de kefir, de kombucha, né, de chucrute, que é o repolho fermentado. E pras mulheres que estão em crise de candidíase, você também pode colocar o iogurte natural na vagina, não tem problema nenhum, tá? O iogurte natural é uma fonte natural de probióticos, eles estão nesse alimento, e aí você pode fazer a introdução como se fosse realmente um creme vaginal. e ele ajuda a recolonizar a nossa flora intestinal, aliás, vaginal, diminuindo a proliferação do fungo. Também são fontes boas o fós, né, e outras fibras, de forma geral, que atuam na alimentação do fungo, ou, do probiótico, tá, do micro-organismo do bem. Eu falei muito isso com uma paciente hoje, e aí eu me dei conta que, às vezes, eu não deixo isso claro pra vocês. Toda vez que a gente usa probiótico, o que é a palavra probiótico? Bactérias do bem. São bactérias, são micro-organismos que você tá consumindo. Só que esses micro-organismos, eles se alimentam, eles precisam de alimento pra eles se manterem vivos e pra eles se multiplicarem. E aí o que acontece? Muitas vezes, a gente ingere o probiótico e não dá alimento pra esse probiótico, pra essa bactéria se manter viva e se multiplicar. O que são esses alimentos? São as fibras. Então, é muito importante, se você faz uso de probiótico, ou se você tem buscado, né, na sua alimentação fontes naturais de microbióticos, que você também aumente o consumo das fibras. Porque senão você introduz o probiótico, não dá alimento pra eles, eles morrem, e aí você tem que estar sempre repondo, né, sempre colocando novos micro-organismos e não tem uma melhora, né, você não nota melhora, seja no intestino, seja na situação da candidíase. Alimentos que ajudam. Alho. Gente, alho ajuda muito. Ele é um antibacteriano natural, né, e atua também contra o fungo, e pode ser usado pelas mulheres que estão com candida. O chá de uva oficina, chá de flores de poejo, chá de casca de pau d'argo. Meu, muito conhecido pelas nossas avós, né, quem falou aí pra vovó que tava com candidias, e provavelmente ela falou pra usar ou chá do poejo, ou chá do pau d'arco, pau de arco ou pau d'arco, pra tratamento da candidíase. E sim, eles são muito bons, são fitoterápicos muito usados, e que acabam aí com a infestação da candida. A gente tem que evitar açúcares e farinha, gente, não tem jeito. Se você tem candidíase recorrente, vive com infestação, né, do fungo, precisa usar sempre medicamento, vale muito a pena apostar numa dieta low carb, com exclusão dos açúcares, com a diminuição dos carboidratos simples, dos carboidratos refinados, porque como eu falei, se você consome glicose demais, se você consome carboidrato demais, você aumenta a sua glicemia, e a eliminação desse carboidrato, dessa glicose pela urina, também acontece. E isso faz, isso serve de alimento para as bactérias ruins, para as bactérias grã negativas, principal causador da desbiose, né, a gente falou bastante de desbiose, na live da semana passada, lá no cantinho da Nutri, e também serve, né, como alimento para os fungos e bactérias ruins, que colonizam naturalmente a nossa vagina. Então, aposte numa dieta low carb, se você tem essa questão da candidíase ser recorrente. Outra coisa, gente, que ajuda muito, vocês falaram que alho parece remédio, né, a gente usa alho como remédio. Uma coisa que, de fato, você pode usar como remédio todo dia, que não tem contraindicação, e que ajuda muito na questão imunológica, é o própolis. Quem aqui usa própolis no dia a dia? Gente, é muito bom usar o própolis em solução alcoólica. Você pode misturar com um pouquinho de água, para ingerir, para as crianças, eu costumo indicar com mel, né, porque ele realmente é muito, ele pega muito no sabor, mas o mel dá uma quebrada, e não anula o efeito positivo. Então, para quem tem filhos pequenos, quer utilizar o própolis, mas a criança detesta aquele sabor, e não é para menos, né, a gente sabe que é pesado, dá para você diluir um pouquinho de mel, e dá para a criança. E o própolis ajuda muito nessa questão da imunidade, melhora a nossa imunidade, e por consequência, você consegue combater melhor a candidíase e qualquer outra coisa que esteja acontecendo aí, né, na sua imunidade. Cheiro verde, semente de abóbora e óleo de coco também podem ser usados, né, por quem tem essa questão da candidíase. É importante evitar o álcool, é importante evitar os refrigerantes, assim como os açúcares e os carboidratos refinados, e é claro, sucos industrializados, né. Suco industrializado, gente, não é suco, então presta atenção, olha sempre o rótulo, faça a leitura do rótulo, olha a lista de ingredientes. Quem está lá no canal do Telegram recebeu hoje um e-book que eu fiz, né, com muito amor e carinho, onde eu expliquei, né, como que a gente faz uma leitura eficiente dos rótulos, como que a gente faz para ver lista de ingredientes, o que cada coisa do rótulo significa, e o que a gente pode usar dali que seja positivo para o nosso caso. Quem não está no canal, vai lá. Evitar o uso de prozóis, então, pantoprazol, medicamentos, né, com esse final prazol, são muito agressivos para o nosso sistema imunológico de forma geral, detonam também as nossas bactérias boas, as nossas bactérias saudáveis que estão ali para defender, e medicamentos agressores da flora intestinal de uma forma geral, né, porque assim como agride a flora intestinal e diminui a colonização no intestino, também vai diminuir a colonização dessas bactérias na via vaginal, diminuindo também a nossa imunidade lá. Gente, questão de próprio, vocês estão muito perguntando aqui qual que é a quantidade, né, quantidade a gente só consegue determinar em consulta, né, é uma prescrição, não tem como eu falar aqui qual que é a quantidade ou quantas gotas é o ideal para cada pessoa, depende muito do que você está buscando com aquele consumo, como que é a sua alimentação, quem é você, qual é seu peso, sua altura, então, essas são informações que realmente a gente só pode passar em consulta ou depois de te avaliar, tá bom? Observar os níveis de vitamina B12 é muito importante, porque queda na B12 diminui a imunidade, aumenta também a chance da gente ter um invasor aí, né, a gente ter a proliferação de um micro-organismo negativo. Ingerir vitamina C como antioxidante, quem aqui, gente, já usou Cebion para melhorar a gripe? A gente fazia muito isso, já que o Meprazol também, tá, o Meprazol, o Pantoprazol, todos esses medicamentos que a gente, que termina com Prazol ou com Azol são agressores aí da mucosa vaginal, da microbiota vaginal intestinal, tá? Quem aqui usava ou usou muito tempo Cebion para melhora da imunidade, atire a primeira pedra, todo mundo, né? Minha mãe fazia, eu consumia aquele negócio efervescente horrível todo dia, porque curava a gripe. A gente sabe que não é bem assim. E eu vi muita gente usar vitamina C no início da pandemia para prevenir Covid. Eu vi isso, eu sou prova viva de que as pessoas ainda usam vitamina C achando que é, né, total ali relacionado à imunidade. Sim, vitamina C ajuda na questão da imunidade, ajuda como antioxidante, mas ela sozinha não faz milagre, né? Então, quando a gente diz para consumir vitamina C para melhora da imunidade, não é porque a nossa imunidade depende da vitamina C unicamente, mas sim porque a vitamina C é um antioxidante importante, combate os radicais livres e uma consequência natural desse processo é a melhora da imunidade, tá? E é claro, beber muita água. Alguém aqui falou, né, quando a gente começou a falar sobre essa questão da candidíase, alguém falou, nossa, eu preciso tomar muita água. E sim, eu preciso tomar muita água. Primeiro porque isso dilui também a nossa urina, né, dilui a quantidade de glicose, de açúcar, enfim, de qualquer coisa que tiver ali na urina. E a água é fundamental para a nossa saúde de uma forma geral, né? Se você quer ter saúde, se você quer viver mais, se você quer viver melhor, se você faz reposição de probiótico, se você usa qualquer tipo de auxiliador aí na imunidade, a água é parte importante disso. E uma pessoa desidratada, que não consome a quantidade de água suficiente, com certeza vai ter um impacto negativo disso, tá bom? Então, gente, retomando aqui, o que é bacana a gente consumir se a gente tem candidíase e quer melhorar, quer combater e prevenir as candidíases recorrentes. Probióticos, de forma geral, e isso inclui kefir, kombucha, chucrute, iogurte natural, fós, as fibras, gente, glutamina, glutamina, eu ia esquecer de falar isso. Quem aqui já usou glutamina? Eu acho que glutamina, a gente tem um impacto no nosso sistema imunológico muito maior do que a vitamina C, tá bom? A glutamina nutre o nosso intestino, ela é o principal alimento dos nossos macrófagos, as nossas células de defesa, as principais células de defesa do nosso sistema imunológico. Ela é muito boa para a saúde intestinal e ela combate também a questão da candidíase. Então, quem tem candidíase recorrente, quem tem muitas crises, tem sempre aí, sempre está com candidíase, é muito bacana que a gente use a glutamina, tá bom? A Zelma falou, quando é que vai ter a live falando de mioma? Zelma, você está perdendo aí, a live já foi, menina, faz umas duas ou três semanas que eu e a doutora Ju, Juliana Norato, fizemos a live de miomas e ela está disponível no IGTV aqui do perfil, tá bom? Então, arroba foco na fertilidade, clica lá no IGTV, você vai ver a nossa live de miomas, tá bom? Faz umas três semanas, eu acho, todas as quartas, 18h30, a gente tem live aqui no Foco na Fertilidade para falar aí dos assuntos que rondam a saúde da mulher e é claro, fertilidade, né? de homens e mulheres. Também é bom o alho, também é bom o chá de pau d'arco, chá de ursina, chá de flores de poejo, né? Quem tem muita aí candidíase pode usar, é ótimo usar própolis, é ótimo usar óleo de coco, é muito bom usar semente de abóbora e vitamina C, tá bom? Esse é o resumo aí do que eu trouxe, que é natural, não tem conflantificação, todo mundo pode consumir e que vai fazer muito bem não só para o tratamento da candidíase, mas também de uma forma geral, né? Para a nossa saúde e para a nossa imunidade. Afinal de contas, né? Quando a gente fala de pandemia, 2020, Covid-19, todo mundo quer ter uma imunidade muito boa. E a Camila falou aqui, né? Chá de orégano, chá de orégano também é muito bom. Esqueci de colocar, vou adicionar aqui depois no meu resumo para passar para vocês lá no canal. O chá de orégano, ele também é muito bom para quem sofre com candidias e outras infecções fúngicas. Então, quem tem também outras questões, né? Relacionadas a fungo, pode usar chá de orégano. E lá no canal tem dica de óleos essenciais. Então, se você faz uso, né? De óleos essenciais e quer entender um pouquinho, né? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor, dependendo do nosso objetivo, tem conteúdo exclusivo lá no canal para vocês acessarem. Tá bom? E agora, gente, vamos chamar a doutora Ivonilde? A doutora Ivonilde é médica, ginecologista e obstetra e ela também é terapeuta holística. E quando eu estava criando, né, a live de hoje, anotando o que eu ia falar para vocês, eu pensei, cara, a gente podia chamar a Ivonilde para dar uma outra visão disso, né? Vocês acreditam, gente, em terapia holística? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Vamos esperar a doutora Ivonilde entrar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui sobre isso. Mas, particularmente, gente, eu acho que faz total sentido tudo que a Ivonilde fala. É muito impressionante. Ela já fez uma live para falar de ciclos menstruais aqui com a gente. Quem não assistiu essa live está lá no IGTV do Cantinho da Nutri, do Nutricionista Andaline, Carol Faria. E ela relacionou, gente, a questão dos ciclos menstruais com as fases da lua e com as estações do ano. Vocês já viram essa associação? Eu fiquei muito, muito encantada porque eu nunca tinha visto nada parecido na época e eu comecei a me, sabe, a reparar em mim, a reparar no meu comportamento, a reparar em como eu me sinto em cada período do ciclo menstrual e eu vi que faz total sentido. A gente é extremamente responsivo à natureza, né? A gente é extremamente responsivo a como está o dia, se está ensolarado, se não está, se está nublado. Quem aqui fica meio de mau humor, assim, fica meio amuada quando o dia está nublado. Vocês ficam assim também? Gente, meu dia acaba quando o dia está nublado. Aquele dia nublado, carrancudo, sabe, frio, aquela chuvinha, aquela garoa fininha. Gente, para mim é um dia triste, sabe, não tenho vontade de fazer nada, não consigo produzir, eu sento para fazer as coisas e o negócio parece que não rende, parece que, o negócio não vai, sabe? E quando ela falou, quando a gente fez essa live, né, relacionando o ciclo menstrual e as fases do ciclo com as fases da lua e também com a estação do ano, falei, gente, faz total sentido, a gente realmente é assim, né, a gente é um reflexo da natureza, do nosso ambiente, né, de como está o dia, de como está o clima, tudo isso acaba impactando aí diretamente no nosso humor e na forma como a gente vê as coisas, né, e aí eu resolvi trazer a Ivone aqui hoje, falei para ela entrar na segunda metade da live, então a partir das 19 horas, para falar um pouquinho, né, sobre como ela enxerga tudo isso, como que ela vê, né, essa questão da candidias e o que o nosso ambiente, os nossos pensamentos e a forma como a gente está passando, né, o que a gente está, às vezes, sofrendo, às vezes, enfrentando, pode impactar no surgimento e no tratamento da candidias. e eu confesso que eu estou curiosa para ver o que a Ivonelde vai falar aqui hoje. Vamos ver se ela já entrou? Ah, Ivonelde, vamos ver se ela está aqui com a gente. Ana, Ivonelde entrou? Você que está acompanhando o chat aí, por favor, diga para mim se você viu a Ivonelde aqui. Para quem não acompanha ainda, gente, o Instagram dela é arrobaivoneldejales. Eu acho que é tudo junto, não sei se tem um ponto, doutora.ivonelde, mas eu fiz um stories agora há pouco e marquei ela para vocês verem, tá? Então, quem não acompanha ela ainda, depois dá uma olhada lá no perfil para vocês verem. Ana, cadê a doutora Ivonelde? Vamos papear enquanto isso, gente? O que vocês querem saber? Contem aqui para mim. Deixa eu ver quem pediu para falar. A Fabiola quer falar muito. Fabiola Toussants. Fá, desculpa, Fá, mas a convidão é a Ivonelde. A questão do sabonete íntimo também influencia na candidíase? Tebra, eu já ouvi que sim, eu já ouvi que não. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acredito que sim, tá? A maior parte dos ginecologistas fala bastante, né, dessa questão do sabonete íntimo, da questão do pH. Eu acho que tem uma influência e eu acredito que o sabonete íntimo, ele talvez seja até melhor para se usar do que o sabonete normal, porque afinal de contas ele foi pensado para a nossa região íntima. Então, vamos perguntar para a Ivonelde quando ela entrar, tá bom? Essa questão também da interação, da mudança do pH vaginal, se isso é bom, se isso é ruim, tá? Alguém aqui perguntou como que se usa os óleos essenciais. Cadê? Carol, como usa os óleos essenciais? A Thelma perguntou. Thelma, existem várias formas da gente usar óleo essencial, né, dá para você diluir no seu hidratante, dá para você colocar junto com óleo de coco, dá para você, enfim, tem várias maneiras de usar. Eu, Carol, a forma como eu gosto é usar no infusor. Vocês já viram o infusor? Vocês sabem o que é um infusor? O meu não está aqui, o meu está lá na sala, mas eu posso depois mostrar para vocês nos stories. Ele tem um espaço embaixo para você colocar uma vela, né, precisa aquecer, né, obviamente, para evaporar. E na parte de cima, uma comboquinha para você colocar água e o óleo essencial que você quiser. E aí você acende a vela, essa vela aquece, a água vai evaporando e aí fica no ambiente o cheiro do óleo. Eu acho que essa é a forma que para mim é mais efetiva, assim, que mais faz resultado, tá bom? Vamos ver quem mais. Estou fazendo uso do exomeprazol. O que fazer nesse caso tendo candidias? Pois eu preciso desse medicamento. Daí, deixa eu ver quem foi que perguntou, a Edilânia. Ed, se você está usando algum prazol e você precisa desse medicamento, ele está sendo positivo para você de alguma forma, o ideal é que você faça um contrabalanço disso. Então, já que você está usando algo que agride o seu organismo de alguma forma, tenta repor no seu organismo a questão dos probióticos. Então, aumenta o consumo do iogurte, coloca um kefir ou um kombucha na rotina, pede para a sua nutri ou para a sua gel prescrever um probiótico e aí a gente vai tentando amenizar o máximo possível o impacto do medicamento na sua microbiota vaginal. E aí, repondo isso, fazendo com que a sua microbiota seja reposta, você melhora automaticamente a sua saúde, o seu sistema imunológico, tá bom? Ele também precisa fazer alguma mudança para nos ajudar? Deixa eu ver. Carol, a relação sexual, candidíase, passa para o parceiro? Gente, passa, tá bom? Passa. Se você tiver relação sexual e você estiver numa crise de candidíase, o seu parceiro provavelmente vai ter contato com o FUNC e pode desenvolver a candidíase. O que acontece? Como eu falei no começo, o pênis é um órgão externo, ele não é como a vagina, ele não é interno. A nossa vagina ela é quente, úmida e escura. Tudo que um vírus, uma bactéria, um fungo precisa para crescer, para se desenvolver e para aumentar ali a colônia. No caso do pênis, ele por ser externo, a gente não tem essa questão, né? Então pode ser que, por exemplo, o seu parceiro tenha uma relação com você e aí depois ele vai tomar um banho, aquele fungo fica ali, mas ele não tem força, ele não tem um ambiente propício para se multiplicar e causar o problema. Então pode ser que o seu parceiro não sinta a crise, não tenha uma crise como nós mulheres temos. Mas não é garantia, pode ser que o seu parceiro esteja aí com uma queda imunológica, que ele esteja mais estressado, dormindo menos, dormindo mal e uma pequena alteração dessa seja capaz de fazer ele também desenvolver uma crise. Então tudo depende também de como o seu parceiro está e do quanto essa relação com você, esse contato com o fungo vai poder interferir na saúde dele, tá bom? Gente, cadê Ivo Nilde? Olha só, ninguém pediu aqui. Vamos mandar uma mensagem para ela? Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp se ela mandou alguma coisa. Ai, meu Deus. Vamos começar a fazer um bullying, gente? Fazer assim, ó. Ivo Nilde, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos? Vamos ver se ela aparece? Ih, eu estou te esperando. Ivo Nilde, estamos todos te esperando aqui no foco na fertilidade, mulher. 19 horas, você já está atrasada? Corre! Será que a Ivo Nilde aconteceu alguma coisa com ela, gente? Eu falei com ela de tarde, estava tudo certo, ela falou que estava tudo ok e que ela ia entrar. E o meu medo dela estar lá no Nutricionista Carol Faria esperando a live, né? Tomara que não, tomara que ela tenha visto que é nesse perfil aqui. Mas vamos lá, vou respondendo as dúvidas de vocês. Se ela não entrar, gente, paciência, a gente marca uma live com ela para ela falar aí essa visão holística da candidíase, tá bom? Ah, o parceiro precisa fazer alguma mudança para ajudar a gente? Teoricamente, quando você tem um parceiro e tem uma candidíase recorrente, a crise nele também é recorrente, você tem relações com ele enquanto está com candida, o ideal é que os dois usem o medicamento, tá? Então, para quem já usou o fluconazol, ele vem, inclusive, em uma dose dupla, que é justamente uma dose para você e uma dose para o seu parceiro. Então, ele também precisa fazer uso do medicamento, tá? E qual que é a dieta ideal para quem tem candidias ou para quem sofre com candidias de repetição? É uma dieta low carb, né? com praticamente zero consumo de carboidrato simples, refinado, açúcares e, além disso, incluir na sua dieta os alimentos que vão te ajudar no sistema imunológico, como, por exemplo, o própolis, a glutamina, né? Toda essa questão que melhora a nossa imunidade, que melhora a nossa resposta e também faz com que a gente tenha menos inflamação, que seja antioxidante, que seja inflamatório e aí todos esses alimentos que eu passei aqui para vocês, como o caso do alho, do própolis, dos chás, né? Dos fitoterápicos vão atuar especificamente aí. A Ivonilde falou que eu tinha falado que era a segunda metade da live e eu acho, acho, só acho, que ela entendeu que a live começava às 19h e ela ia entrar às 19h30. Vamos ver se a Ivonilde aparece. Oi, Ju! Ah, a doutora Juliana também podia falar um pouquinho, né, gente, sobre a questão da candidíase. Olha aí, gente, quem estava falando da live de mioma, eu e a doutora Ju, que está aqui no chat, fizemos essa live, está lá no nosso canal, né, do YouTube, está também no nosso IGTV e ela está disponível para vocês assistirem, tá? Então, quem tem miomas, corre lá e assiste. Ju, quer entrar ao vivo, Ju? Enquanto a doutora Ivonilde não aparece, chama aí, eu te coloco aqui na tela para você tirar as nossas dúvidas. Ó, uma dúvida que apareceu e que a doutora Juliana pode falar muito melhor que eu é a questão do sabonete, né? Sabonete íntimo ajuda ou atrapalha no tratamento da candidíase? É bom ou é ruim, Ju? Conta pra gente. Vamos, ó, vou falar aqui. Ivo, era para você entrar às 19h, a live começou 18h30. Vem que tá todo mundo te esperando aqui, mulher. Vamos ver se ela vai aparecer. Dor na relação pode ser um sintoma? É, de normalmente sintoma de candidíase é ardência, coceira, é uma inflamação, né? Acaba, começa com uma coceirinha e vai virando uma inflamação. E aí, quando tá num estágio mais avançado, ela dói, né? A gente tem muita dor quando acaba também, né, afetando a mucosa mesmo, machucando, causando, né, aquelas rachadurinhas ali e aquela inflamação no órgão sexual. Então, sim, pode ser uma dor, mas não começa com a dor, né? A dor acaba sendo aí uma consequência. Vamos ver, ó, Ju vai... Ju, cadê você? Tô chamando a Ju, gente, vamos saber a história do sabonete íntimo. E aí, Ju, tudo bom? Oi, tudo bem? Tão bom ter você aqui. Ah, eu que tô... Eu não consegui entrar mais cedo, desculpa, eu vi que começou às 6h15, mas eu não consegui. Eu tenho uma agora às 8h15, então eu tava meio que me ajeitando, mas deu pra dar uma passadinha. Ah, que bom. Ju, uma pergunta que vocês fizeram e eu não soube responder. Sabonete íntimo é bom ou é ruim pra quem tem candidíase de repetição? Médio, não é tão bom. A gente tem que imaginar que o sabonete... A candidíase é um fungo que a gente já tem dentro da vagina, você deve ter falado isso, e ela gosta do pH ácido da vagina. Então, quanto mais ácido, e aí entra os glicogênios, etc., quanto mais ácido, mais predispõe a candidíase. Quanto mais básico, quanto menos ácido, predispõe as bactérias, a proliferação de bactérias, que é o que a gente chama de vaginose. Os sabonetes, eles servem pra acidificar o nosso pH. Então, eles vão tornar a vagina mais ácida pra proteger contra bactérias. Só que nisso a gente piora a candidíase. Então, uma mulher que tem candidíase de repetição, o ideal é usar o sabonete normal, às vezes até óleo de melalê, o cabar batimão, tem alguns tratamentos naturais que são bem bons nesse sentido. Óleo de coco. Óleo de coco ajuda bastante. E aí, se você tem, nas situações que o pH fica menos ácido, por exemplo, relação sexual, que o sêmen é um pouco menos ácido, ou menstruação, que o sangue é menos ácido, aí usa o óleo, o sabonete pra poder melhorar a acidez da vagina. Nem muito ácido e nem muito básico. Esse é o segredo. E até, Ivone, eu disse, peraí, tá bom que tu vai entrar. Calma aí. Agora chegou todo mundo junto. E, Ju, perguntaram aqui sobre a questão do shampoo infantil. Eu já tinha ouvido falar também que, ah, pra usar shampoo ou sabonete infantil que é pH neutro e tal. Não vai fazer diferença porque se é neutro não vai nem pra um lado nem pro outro, né? Exato. Se a vagina da mulher, se ela tá tendo muita candidíase, no momento da candidíase pode ajudar um pouquinho porque diminui um pouquinho a acidez. Mas é da mesma forma que a candidíase melhora um pouco na menstruação, por exemplo, porque diminui um pouquinho a acidez. Mas não que você usa pra prevenir. Pra prevenir, ou o sabonete normal que você tá acostumado a usar, ou melaleuca, barbatimão. O óleo de coco também ajuda a prevenir, mas, sobretudo, diminui o consumo de carboidrato. Mais do que os sabonetes. Isso vai variar muito de acordo com o ambiente, com o clima, tudo. Não tem um sabonete segredo pra diminuir. É todo um conjunto de hábitos. Show. Posso só responder uma última perguntinha que eu li aqui? Eu li uma menina, eu não vi quem é, mas tava escrito assim, tem um corrimento branquinho, amarelado, desde pequena na minha calcinha, mas não tem o cheiro. É normal ou pode ser candidíase? Eu vou dar esse recado porque é um recado que eu preciso dar muito pra todas as mulheres. Gente, toda mulher tem esse corrimento branquinho, amarelado, sem cheiro. Isso é a saliva da nossa vagina. Fica meio sequinho na calcinha no final do dia. Isso é o normal. Se você tem isso aumentado ou diminuído, mas não tem cheiro, não tem coceira, isso é o normal. Tem muita mulher que tem dúvida disso. Sem cheiro, sem coceira, numa consistência homogênea, creme hidratante, é o normal. E o primeiro sintoma normalmente é a coceira. Ou eu tô enganada, Ju? Coceira ou um corrimento bem volumoso que parece cottage. ele é pedaçudo mesmo. Ou uma ardência na vagina. Às vezes não coça, mas arde, parece que queima. Esses são os sintomas mais típicos, assim. Dor vai aparecer no segundo estágio, né? Quando já tá inflamado. Quando tiver mais inflamado. Exatamente. Dor e inchaço quando tá mais inflamado. Ai, Ju, obrigada, viu? Ajudou muito. Vou continuar aqui esperando a fala. Vamos marcar mais uma live com você. Vamos, o que vocês quiserem eu tô disponível. Eu super adoro. Obrigada, Ju. Beijo, gente. Tchau, tchau. Ivone, eu disse uma vez pra vir aqui falar da questão holística da candidíase. Deixa eu chamar a doutora Ivo aqui. Gente, eu falei pra ela. Foi um erro de comunicação básico, mas o importante é que eu mandei o WhatsApp, senão tu ia entrar no final da live, menina. Não, na minha, o que é que eu entendi? Eu entro às 19h, às 19h30, você entra, né? Às 19h30, você entra. Aí eu... Tá presente, menina. Oi? Tanta saudade de você. Eu tava com tanta saudade. Eu também. Eu tô fazendo um pouco da live agora, a gente tem se falado um pouco, né? É. Conta aí, quem é você pras nossas seguidoras? Bom, aqui eu vou me apresentar como o Ivone, e o de terapeuta que ajuda as mulheres a entender como o corpo delas funciona de uma forma integral, né? Não só esse corpo material, mas como esse corpo material ele é feito, de que ele é feito, como é que ele funciona do ponto de vista da essência dele, que é energético, e conhecendo esse corpo, como utilizar isso da melhor forma pra conseguir ter uma saúde equilibrada e pra ter desse corpo aquilo que ele tem de finalidade, que é ser o nosso guia nesse processo espiritual, nosso processo de evolução espiritual. Então, vamos lá, conta aí pra gente. Você tem 12 minutos, porque você sabe que o Instagram não perdoa, ele chuta a gente pra fora, né? Quando dá uma hora de live. Conta pra gente essa questão. Tem gente aqui que conhece a minha outra identidade, né? que é da médica, a minha dologista e tal. Esse 12 minutos, o que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você, como que, o que acontece com essa questão da candidíase, né? Tem muita mulher que tem candidíase sempre. Acaba de sair de uma infecção, usou lá o remédio e aí começa a outra e parece que esse negócio não tem fim. O que você tem pra falar pra gente sobre isso? O que a gente pode fazer pra tentar melhorar esse quadro? todo sinal e sintoma é um chamado do corpo pra uma questão da sua vida que tá ali incomodando, perturbando. É aquilo pra onde é a tua bússola, né? Pra onde eu tenho que olhar agora nesse momento, nessa minha jornada, nesse meu processo. No caso da candidíase, ela tá ali relacionada ao segundo chakra. O segundo chakra é das nossas relações mais íntimas. Nossos pais, nossos parceiros e com a gente também. o que eu tenho observado de pessoas que têm muita candidíase é um excesso de autocobrança. Tá relacionada com a sua relação com você mesmo. É uma autocobrança, um perfeccionismo. A frase da candidíase é o tem que. Tem que fazer. Tem que ser. Tem que pagar. Tem que dar. Tem que dar. Tem mulher que se sente na obrigação de ter uma vida sexual perfeita, maravilhosa. Tá servindo ao parceiro ainda que não esteja pronta, disponível. É uma pessoa que tem que ter a vida profissional perfeita, ela tem que ter sucesso, ela tem que ser uma boa mãe de família, ela tem que ser a boa amante. É o tem que. Então, primeiro... Ela já tá se identificando aí no chat, ó. Esse excesso de responsabilidade que eu até falei rapidamente hoje nos stories dessa obrigação da mulher de ter sucesso, um sucesso inalcançável em todas as áreas, um sucesso que não é medido pelos seus valores, mas porque você tem que dar uma satisfação para as outras pessoas e eu tô me libertando bem disso, sabe? Então, eu posso falar bem sobre essa questão do sucesso, não vai ser aqui que a gente vai falar, mas é de você entender quais são os seus reais valores, o que é que lhe faz feliz, o que lhe leva para o mais e seguir a vida nesse caminho e não os parâmetros de sucesso e de cobrança da perfeição do que eu não posso errar. Onde é que você pela primeira vez na sua vida escutou que você não podia errar? Eu não posso sem direito a errar. Eu não posso errar. você tem que ir primeiro nessa história. Então, busca lá nas suas histórias como é que você se liberta disso. Se você tá sozinha, se você não tem um terapeuta, alguém que vai lhe ajudar nessa jornada, a primeira coisa que você pode fazer é pegar um caderno e colocar lá por que que eu me cobro tanto? Onde é que eu me cobro tanto? Por que eu não posso errar? e tentar trazer pra você essa primeira vez. Nilza tá dizendo aí, eu me cobro por não conseguir ser mãe. Na verdade, você não tá conseguindo ser mãe porque você se cobra. É o contrário. É o contrário. Você não consegue ser mãe talvez porque você tenha vários julgamentos a respeito de ser mãe e você acha assim, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu não vou errar com os meus filhos como os meus pais erraram comigo sem direito a errar novamente? Volta pra ideia de que sem direito a errar. Não existe mãe perfeita. Essa semana eu tava conversando com alguém falando a respeito disso de mãe perfeita. Olha, o papel da gente é tentar errar o mínimo possível, mas é impossível a gente ser uma mãe perfeita. É uma paciente minha. É impossível ser uma mãe perfeita. Não existe porque nós somos seres humanos. Somos seres humanos e estamos aqui nessa jornada junto com esses filhos que nos escolheram, nós nos escolhemos, nós e nossos filhos, pra passarmos juntos as questões que eles têm pra serem resolvidas do ponto de vista espiritual, batem, fecham, casam com as nossas questões. Então não existe essa de... Olha só a história. Não existe isso de que eu não posso errar. Quanto mais você se cobra do que eu não posso errar, mais você vai ser levada ao erro, porque isso lhe enrijece, castra os seus movimentos, castra a sua criatividade. Se eu não posso errar, eu não me permito tentar, eu não me permito fluir, eu não me permito agir de acordo com o que o meu coração manda, porque eu estou sempre sendo cortada. E se eu errar? E se eu fizer errado? Eu não posso, eu tenho que ser certo. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que conseguir engravidar. Gente, quantas vezes vocês falam isso pra mim no chat, lá no inbox, no Instagram? Por que que tem que engravidar? Por que que tem que engravidar? Por que essa obrigação de engravidar? Por que você... a gente pode fazer uma live sobre isso aqui no Foco na Fertilidade. O que você acha? Vocês acolham, meninas? Ó, quem quer muito uma live sobre essa história de tem que engravidar ou se cobra pra engravidar, bota um coração colorido aqui no chat. Por que esse tem que? É maravilhoso ter filhos, é maravilhoso ser mãe, é maravilhoso, mas onde é que está a obrigação? Por que que você quer... tem que partir do porquê você quer engravidar? Quem tá lá no programa Misturação Saudável ou quem tá... tem... eu não sei quais são os programas que têm acesso àquela minha aula, né? É o ser mãe. Ser mãe, né? Preparação pra engravidar. Que é assim... A primeira coisa, você tem que saber qual é o porquê. Por que que você quer ter um filho? É porque você tem que colocar pra sociedade, é porque você tem que ficar na sua lista das coisas que você veio pra fazer na sua vida, tipo, eu tenho que casar, tenho que passar, tenho que fazer tal faculdade, passar num concurso, ter tantos filhos. Esses filhos estão nessa lista pra você ficar? Das suas obrigações, do tem que? Ou porque você tem tanto amor, tá esbanjando, tá sobrando no relacionamento, tá sobrando amor, eu tenho demais, esse ser tá aqui me pedindo pra vir, eu já sinto ele aqui comigo, e eu tô pronta pra receber esse ser. Porque a gente já tá trocando esse amor. É tão diferente quando a gente muda esse... essa percepção, sai da obrigação pra o fluir natural, a gravidez vai fluir de outro jeito. Talvez esse filho não esteja conseguindo vir, porque é pressão demais pra ele. A gente afasta, né? É muita pressão, ele diz, eu não aguento, eu não dou conta. E às vezes eu tenho a vida e tem as ameaças de abortamento. Isso tem a ver com aquela questão do, nossa, eu tentei por 10 anos, 13 anos, e aí quando eu desistir aconteceu, né? Claro. Quantas vezes a gente vê esse tipo de depoimento lá no sermão mesmo? Quantas vezes as mulheres adotam, dizem assim, ah, eu não consigo mais. Aí adotam. E aí engravidam no meio do processo de adoção, às vezes. Chega o filho da adoção e chega a gravidez. Ela abriu o caminho e ela demonstrou ali naquele momento, eu estou pronta pra ser mãe de verdade. Porque eu tenho tanto amor, ou está transbordando tanto, que não importa se ele vai ter os meus, minha carga genética ou se vai ser só um filho pra eu dar esse amor. Então, a gente já vai lá na outra questão do ser mãe, né? Mas, voltando à candidíase, é, coloca quais são os teus valores de vida em primeiro lugar. Primeiro você, em qualquer ponto, mesmo que você seja mãe. Eu aprendi isso, foi difícil aprender, porque quando a gente é mãe, a gente acha que primeiro os filhos, né, Carol? Total. Não é. Primeiro a gente. Porque a gente tem também pra eles, né? É! Como é que tem filho sem mãe? Não tem. Como é que você cuida de um filho sem você se cuidar? Então, primeiro são os teus valores. Primeiro a tua vida. Aquilo que te leva para o mais. E seguir essa vida sempre pensando nisso. Eu digo pras minhas pacientes, o que é que vocês fazem de bom? O que você gosta? Todos os dias. Ah, não faz tempo, não faz nada. Então, acorda assim, todos os dias, e diz assim, o que é que eu vou fazer? Das coisas que eu amo fazer, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Pronto, e faz todos os dias. O que é que eu escolhi fazer, né? Estou fazendo porque eu quero e não porque eu tenho o que fazer. Trazer leveza para a sua vida, trazer leveza para descobrir tanto. Virginianas devem ser as que mais tem candidílio. Piscianas também, hein? Piscianas ficam lá, não. Você é pisciana, é? Aham. É, mas qual é o ascendente? Câncer. Jura? Aham. Sério? Aham. Você está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando? Não é nada. É, meu ascendente é câncer também. Deve estar numa moleza só agora, né? Porque o sol entrou em câncer, teve eclipse em câncer, aí fica toda molinha, né? Nossa, total. Ai, ontem eu fui dormir, era 10 horas da noite, acho que eu não lembro quando foi que eu dormi tão cedo na vida. tem gente que inhaca, tô numa inhaca, não consigo fazer nada, tava bem assim. Obrigada, por me contar o porquê eu tava daquele jeito. É, é isso. Ó, a outra ali, eu sou virginiana, tá vendo? Se cobrando. Virginiana. Canceriana ascendente em touro. O touro, aquela coisa do trabalho, pra ficar tudo arrumadinho, pra dar o conforto, sabe? mas independente disso, a gente não vai restringir, porque todo mundo pode ter. Ó, arruma de virginiana aqui. Ó, olha só, Ivo, o Instagram já me avisou, a gente tem 1 minuto e 40 pra sair do ar, mas eu quero aproveitar, que todo mundo mandou corações caloridos aqui, e te convidar pra uma live semana que vem, aí, topa? Topo. Vamos falar do tempo, que é gravidade? Pode ser, lá pra quarta-feira, quarta-feira? Quarta, 18h30. Ah, beleza. Olha lá, tá ótimo, eu tô aqui. E aí, a galera que me conheceu agora, dá um pulinho lá no meu Instagram, que eu tô falando lá, sobre essa coisa de cuidar da saúde, dessa forma mais holística, cuidar da menstruação, por exemplo, preparação pra engravidar, assim, também, de uma forma mais holística. O programa de menstruação tá aberto, Ivo? O programa de menstruação saudável tá aberto. Aí, gente, olá, você que tá há meses sem menstruar, tem ciclo irregular, a imunidade resolve tudo isso, né, Ivo? Exatamente, no módulo 2, que é só trabalhando as emoções, você vai trabalhar essas emoções, essa questão da canneias, assim, vai ajudar, assim, você. Show. Ivo, obrigada, te espero na quarta-feira que vem, 18h30. 18h30, pode ter certeza. Vamos falar do famoso tenho que engravidar. E, ó, gente, espero todas vocês aqui, 18h30, no arroba foco na fertilidade, na próxima quarta-feira, pra gente falar sobre essa questão, né, da nossa cobrança, da cobrança da família. Vi muita gente aqui falando, né, Ivo? Que não basta só a nossa cobrança, ainda tem a família cobrando. Então, olha lá, anota na agenda, vocês vão aprender a mandar tanta gente te lascar, que eu não vou dizer nem como é que vai ser. Vamos, tem uma figurinha, vamos invocar o foda-se, vocês vão aprender isso aí. É isso. Gente, beijo, fiquem com Deus, e até a próxima live. Tchau. Tchau. Tchau.